O Parque Nacional Los Cardones está localizado no departamento de Caxi, centro-oeste da província de Salta, abrange uma área de 64.117 hectares, uma área de proteção ambiental que quase não mudou nos últimos 500 anos. Entre os animais, encontramos algumas espécies raras ou em perigo, além de iguanacos, chinchilhões tatus e muitos outros. Subiu os Andes pela costa de Obispo, um caminho de terra de 21 quilômetros, construído entre 1928 e 1931, que começa em El Mahay e ascende aos 3.457 metros acima do nível do mar, na Piedra del Molino, o ponto mais alto, que se refere a uma pedra de granito utilizada nos molinos de grãos dos vales. Aqui existe também a Capela de São Rafael e os Condores. É uma estrada repleta de curvas com vistas para o Vale Encantado. Na reta del Tintim, uma reta de cerca de 20 quilômetros, somos presenteados com a maravilhosa vista dos Cardones, que são cactos gigantes que crescem cerca de 2 centímetros por ano. Imagina quantos anos possuem os Cardones com 3 metros! Esta estrada estreita, através do árido Vale de Tintim, se encontra a 3 mil metros acima do nível do mar. Foi rota inca, desenhada e construída de forma manual pelos povos que viviam na região, antes da chegada dos espanhóis. É dominada pelo Cerro Negro, 5.226 metros. Fazer turismo no deserto? A pergunta é sempre a mesma. Que graça pode ter em paisagens áridas? A resposta para esta pergunta está contida nos seus pensamentos, de querer conhecer sempre mais, 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 mais. Para uns, inerte. Para outros, o deserto é uma área de abundante energia, graças às suas culturas ancestrais acolhedoras e oásis que são a fonte da vida nos desertos. Paisagens pré-cordileiranas e de altiplanos se combinam em um lugar de grande interesse cultural e histórico e lugares de enorme beleza natural. Visite o deserto e explore paisagens únicas no mundo, salares, gaysers e lagoas de uma cor azul intensa. Aproveite a estadia e faça uma viagem pelas estrelas. Aprenda mais sobre os astros e as constelações. Continua achando que o deserto não tem nada para se fazer? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso?